Portas que se abrem sozinhas, bonitos inexplicáveis, uma mulher de branco que atravessa as paredes. Esses são sinais clássicos da presença de fantasmas. Em Petrópolis, uma pequena cidade do estado do Rio, tudo isso acontece numa casa muito especial, a casa do nosso último imperador. Serra do Mar, Rio de Janeiro. Viajando em plena Mata Atlântica, chegamos à cidade imperial de Petrópolis. Encantado com o clima e a beleza do lugar, D. Pedro II mandou construir aqui um palácio de veraneio para sua família. Com o fim do império, em 1889, a princesa Isabel arrendou o palácio para dois colégios religiosos. Hoje funciona aqui o Museu Imperial. Durante muitos anos o prédio serviu de residência para centenas de pessoas. Do imperador aos escravos que serviam à família imperial, dos professores religiosos aos alunos que estudavam nos internatos. Depois de tantos anos e tanta história, não é de estranhar que ali aconteça um fenômeno de inexplicáveis. Quem sabe muita coisa sobre eles é a própria diretora do museu. E eu acho que esses objetos, tudo que tem nessa casa, eles estão impregnados de energia, de vivências do passado. Todo objeto traz em si uma energia, uma manifestação de um espírito que criou aquela coisa. Muitas vezes eu fico até uma, duas da manhã aqui trabalhando, né, já que todo mundo já foi embora. E não é raro eu ouvir passos no corredor, me levantar, olhar e não tem ninguém. Portas que se abrem, barulhos. Houve um dia que eu tive que ir embora. Era 11h30, quase meia-noite. E o barulho era tanto que eu já não podia trabalhar. Eu acho que eu estou atrapalhando alguma coisa, está bem. Entrego os contos e vou-me embora. Este casal trabalhou e morou durante muitos anos no museu. Uma noite, volta de 8 horas, aí eu ouvi assim um choramingando, uma pessoa choramingando. E eu comentei com ele, eu digo, olha, tem alguém chorando nas carruagens. Talvez as portas tenham sido fechadas e a pessoa ficou presa e quer sair. Aí, como as chaves do museu, todas as chaves ficavam em nossa casa, então ele foi lá abrir, abrir para ver, realmente não havia ninguém. Lá dentro, se nós temos um relógio, ele funciona, não se dá a corda, né? E os quadros, às vezes, assim, ele ia verificar os quadros para ver se estavam localizados e tal. E os quadros, realmente, à noite eles davam uma voltinha, quer dizer, viravam. Eles não davam os quadros, os quadros no fim, pela manhã. Agora, realmente, a gente não sabe se havia alguma coisa à noite, né? Alguma força estranha que fizesse isso. Porque eu acho que até hoje as coisas acontecem. O radiestesista Gilberto de Paula nos acompanhou. Ele registra a presença de energias negativas e positivas nos ambientes. Mas, realmente, existe um desequilíbrio energético aqui, sim. Existe uma força, uma atribua psíquica, ou seja, mantendo esse ambiente. E pode acontecer, realmente, de produzir efeitos físicos e mudar perto de um lugar. Será que essas energias podem ser mesmo de fantasmas? Fantasma pode ser a própria entidade falecida, que está no astral, tá? E aparecer para determinar as pessoas. Mas também pode ser produto da mente de algumas pessoas, porque elas têm um medo contido. Ela, com aquele medo contido, ela pode plasmar, transformar o seu ectoplasma e materializar uma imagem que está no seu inconsciente e dar o produto de um fantasma. Isso é uma das explicações. E também é aquela questão de a entidade existir, ou seja, de ter essa ligação forte com o local e ainda manter laços com esse local e fazer pontes, vez sim, vez não, aparecer. Isso seria um elemento fantástico. Neste corredor, ele detecta uma grande concentração de energia. Aquela parte, onde está aquela mesa, está lá, é positivo. Segundo alguns funcionários, ali é a sala de música. Ou seja, ali o pêndulo está rodando, sentido horário, tranquilo, bem, energia boa. De lá para cá, a coisa complica. Começa a rodar no sentido anti-horário e dá essa noção dessa energia muito densa, meio pesada. Então, cria-se dali para cá que as coisas acontecem no sentido de mexer quadro, bater porto, colocar. Essas coisas acontecem dali para cá. O que diz isso é uma sensibilização para isso? Olha, primeiro, eu gostei da notícia porque eu percibo a sala de música. A música é uma vibração excelente, né? Ela aporta qualquer coisa ruim, porque a música transcende qualquer tipo de coisas negativas. Então, ali transcendeu isso, conseguiu mudar isso, transmutar isso. Dona Leopoldina, filha de Dom Pedro II, não tinha seu espaço no museu reconhecido. Quando a diretora do museu reconstituiu o quarto da princesa, sentiu a presença dela. E esse quarto nunca tinha sido arrumado como quarto, na primeira arrumação do museu. Eu decidi há uns anos atrás que devíamos remontar o quarto da princesa Leopoldina, como do outro lado dessa ala tem o quarto da princesa Isabel. Então, não houve uma coincidência interessante no dia que estava sendo montado o quarto. Eu vim lá da administração para ver como estava a arrumação e tive a sensação de um vulto lá, passando no jardim, um vulto de mulher, muito assim, de relance. Então, eu comentei com as minhas colegas que a Leopoldina devia estar muito contente porque o quarto dela estava sendo arrumado. Provavelmente, ela veio visitar. Esta funcionária conta como a presença dos espíritos é forte nesta carruagem que foi usada por D. Pedro II. Esta calheta pertenceu à família Tavares Guerra, que vendeu ao senhor Águas Concelos. Quem era esse senhor Águas Concelos? Era o homem que tinha uma empresa funerária que fazia todos os enterros aqui em Petrópolis. Muitas vezes, eu mesmo vi o senhor Águas Concelos dirigindo as carruagens aqui para fazer os enterros. Este veículo tem uma energia muito densa, que despertou curiosidade no sentido que é o mais denso encontrado neste museu. Este outro funcionário, encarregado da manutenção de algumas alas do museu, também sente a presença dos espíritos. Pela manhã, quando eu venho, que eu sou o responsável de vir abrir a sala da coroa, né? Então, quando eu venho abrir as salas, sempre que eu abro uma sala, sempre que tem uma energia diferente. Eu sinto assim um arrepio no corpo, uma coisa diferente em mim. Quando tivesse alguém ao meu lado, às vezes até sinal de sombra. Mas ver, diretamente, nada. Outras histórias vieram dos relatos de um ex-diretor já falecido, que era espírita e vidente. O nosso diretor, o Francisco Marcos dos Santos, que já faleceu há muitos anos, ele era um médium vidente, né? Talvez seja por isso que ele tenha visto. Então, na hora dele fechar o museu, o meu marido, aí ele dizia assim, você está vendo, Lessa? Lá no canto tem dois caboclos. Eles é que tomam conta do museu. Lá no fundo. Lá no fundo. Mas o fantasma mais famoso do museu, é o de uma mulher conhecida como a Dama de Branco. A história é contada por todos, mas a Dama de Branco nunca foi vista por ninguém. Aparecia uma mulher toda de branco passeando pelo bote, noites de lua cheia, não sei. E isso começou a ficar corrente na cidade, então vinha gente e ficava a noite ali na grade pra ver. Então era um tumulto aqui na 7 de setembro, durante um mês, dois meses, porque viam a Dama de Branco. Nós nunca vimos, realmente, mas pessoas viram. A Dama de Branco eu nunca vi, mas muitas pessoas aqui afirmavam pela vista. Agora, o que eu vi muitas vezes, foram filas de carro em frente ao portão, esperando que a Dama de Branco aparecesse. Com fantasmas ou sem fantasmas, uma coisa parece certa. No ambiente do Museu Imperial, a energia que predomina é positiva. O radiestesista Gilberto acredita que o responsável por isso pode ser o carisma do nosso último imperador. Uma curiosidade é que todos os ambientes onde tem a presença, o quadro, o forte com o Dom Pedro II, energia muito boa. Eu acho que aqui tem uma coisa light, alegre. A família imperial, o imperador, o Dom Pedro II, ele foi muito feliz aqui. Eu acho que os espíritos aqui são espíritos felizes e positivos. No próximo bloco, você vai conhecer uma descoberta extraordinária que questiona tudo o que sabemos sobre a origem da escrita. Eu volto esse dia. Eu volto esse dia. Eu vou ter que ver.